E aí, tudo bem? Chegamos a quarta-feira, meio de semana, seis de dezembro de dois mil e vinte e três. O análise de hoje vai trazer uma informação interessante, porque imigrantes recém-chegados aos Estados Unidos e antigos imigrantes brigam para trabalhar legalmente nos Estados Unidos. Olha o tamanho do problema que eles estão vivendo por ali e eu te conto a partir de agora. Em Nova York, imigrantes num abrigo gerido pela cidade queixam-se de que os familiares que se instalaram antes deles se recusam a oferecer uma cama. Em Chicago, um fornecedor de serviços de saúde mental para pessoas do país ilegalmente fez com que os recém-chegados dormissem numa delegacia de polícia do outro lado da rua. No sul da Flórida, alguns imigrantes reclamam que as pessoas que chegaram depois conseguem autorizações de trabalho que estão fora do seu alcance. Em todo o país, presidentes de Câmara, governadores e outros têm defendido vigorosamente os migrantes recém-chegados que procuram abrigo e autorizações de trabalho. Os seus esforços e as leis existentes por ali expuseram tensões entre os imigrantes que estão no país há anos até décadas e não têm os mesmos benefícios, nomeadamente autorizações de trabalho. E alguns recém-chegados por ali sentem que os imigrantes estabelecidos lhes foram indiferentes. Olha o tamanho do problema. Milhares de imigrantes marcharam então este mês para Washington para pedir que o presidente Joe Biden estenda autorização de trabalho também aos residentes de longa data. As placas, as faixas diziam, entre outras, autorizações de trabalho para todos. Esperei 34 anos por uma licença. E os requerentes de asilo devem esperar mais ainda, meses a fio pela autorização de trabalho. O processamento não leva mais de um mês e meio para 80% dos candidatos de acordo com os serviços de cidadania e imigração dos Estados Unidos. Entretanto, aqueles que atravessaram a fronteira pelas novas vias legais da administração Biden não têm qualquer período de espera obrigatório. Sob o Estatuto Legal Temporário, conhecido como Liberdade Condicional, 270 mil pessoas de Cuba, Haiti, Nicarágua e Venezuela chegaram até outubro deste ano através das candidaturas online com patrocinador financeiro. Outros, 224 mil ou melhor, conseguiram agendamento para então entrar em uma travessia terrestre com o México usando um aplicativo móvel chamado CBP-1. O governo Biden disse em setembro que trabalharia para reduzir o tempo de espera pelas autorizações de trabalho para 30 dias para quem utiliza as novas vias. No final de setembro, por exemplo, havia enviado cerca de 1 milhão e 400 mil e-mails e mensagens de texto lembrando quem era elegível para trabalhar. A Casa Branca está pedindo então ao Congresso 1 bilhão e 400 milhões de dólares para alimentação, abrigo e outros serviços para os recém-chegados. Número impressionante, hein? Os prefeitos de Nova York, Denver, Chicago, Los Angeles e Houston escreveram ao presidente Joe Biden no mês passado pedindo 5 bilhões, ao invés de 1 bilhão e 400, 5 bilhões, observando que o influxo esgotou orçamentos e cortou serviços essenciais. Lembrando que ano que vem, 2024, que já está chegando, tem eleição para a presidência norte-americana e a pauta da imigração, a pauta da imigração será pauta importante e discutida, tanto por Biden quanto por Trump, candidatos que pensam de maneiras absolutamente distintas. Trump lida de uma outra forma com essa situação, enquanto Biden, mais complacente, está trazendo problemas seríssimos, gravíssimos para cidades gigantescas, como nós mencionamos aqui há pouco, entre elas Nova York, Chicago, Denver, Los Angeles, Houston, enfim, e cidades que estão vendo o caixa destruído para tentar manter em abrigos e socialmente, e também falando de outras questões, estes que chegam buscando uma nova vida nos Estados Unidos. Sem dúvida alguma, esta vai ser uma das principais pautas para a corrida eleitoral à presidência norte-americana no ano que vem. Tem mais uma sugestão de vídeo para você. Daniel Toledo chega, especializado em direito internacional, da Toledo e advogados associados, para falar que algumas pessoas usam direito de voz na internet para falar besteiras. Nenhuma novidade. É o vídeo de hoje, sempre muito bem humorado e posicionado. Daniel Toledo está chegando aqui na Dica. No nosso análise eu volto amanhã. Até lá. Tchau. 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 Tchau.